Olha, quem é a famosa acusada pela filha de ser bisbilhoteira? É, e não é só a filha não. Quem é o cantor? O ex-marido dela também a acha. E aí que o bicho tá pegando, porque ele é o finetor. Então ela é acusada, quem acusa ela de ser bisbilhoteira é a filha e o ex-marido. Olha o que a filha falou. Perguntaram, a filha participou, tava a filha e o pai participando do programa de televisão. Aí o apresentador perguntou, né, quem seria o mais bisbilhoteiro da família? Aí a filha respondeu, vale quem não está aqui no programa? A minha mãe. É, ela sabe de tudo. Ela falou assim, minha mãe não tá aqui no programa, mas a mais bisbilhoteira da família é ela. Aí o pai, desta famosa, que é separado da ex-mulher, virou e falou assim, aliás, até hoje, que eu conheci na face da terra, ela é a mais bisbilhoteira que eu já conheci na face da terra. Quem é? Quem é? A mais bisbilhoteira é a Zilu, gente. Zilu? A mais bisbilhoteira. E quem falou isso? O Zezé falou, a Vanessa falou e o Zezé falou que a Zilu é a mais bisbilhoteira que ele já conheceu na vida. Nossa. Ai, que coisa, abelhuda, não sabia que ela era abelhuda. Tá aí, Fabiolinha, acaba com essa aí. Zilu é chamada de bisbilhoteira pela filha e pelo ex.